Bom dia, hoje eu vou fazer um testemunho diferente que eu acho que é importante para todos os profissionais que atendem pacientes com lesões, com dores e quando o paciente tem uma satisfação, é muito importante a gente divulgar. O Sr. Demetrio é um paciente que esteve comigo em 2008, chegou com um quadro de Neuralgia de Trigêmio bem acentuada, aguda e hoje ele faz controles periódicos sempre com a sensação de bem-estar, ele nunca mais teve alteração, todo o quadro, todo o processo foi encerrado. Então eu gostaria, Sr. Demetrio, que hoje o Sr. deixasse só algumas palavras para quem sofre desse problema, para que ele possa entender como o Sr. foi curado. Eu fui curado com a doutora Dulce, ela aplicou laser, vários laser, mas também a dor era demais, terrível, sabe? E com a aplicação do laser, várias vezes, chegou uma hora que hoje eu não sinto mais nada, sabe? Por isso que eu chamo Santa Doutora Dulce. Isso é importante para que vocês saibam que os pacientes muitas vezes têm quadros complexos que são exacerbados e diminuídos. Ele foi submetido a várias sessões de laser terapia de baixa intensidade, o quadro regrediu, depois de alguns anos retomou, né, Sr. Demetrio? Eu voltava, de vez em quando eu voltava, mas continuava de novo. Você tem muita paciência, viu? Isso. Muita paciência. Muita paciência. Não adianta fazer a primeira vez, Sara. Não vai Sara, não. É isso mesmo. Tá bom? Só tem que ter paciência. É, eu gostaria de deixar, eu agradeço as suas palavras e eu espero que tenha contribuído para que vocês possam entender como é a cura do paciente que sofre de Neurologia de Trigênio. Obrigada. Obrigada.